A broca do café é uma das principais pragas do cafeiro, principalmente para aquelas lavouras muito próximas às grandes represas, devido às condições de alta umidade e temperatura. O inseto adulto é um pequeno besouro de cor preta, cuja fêmea mede cerca de 1,7 milímetros de comprimento. O macho é menor e não voa, permanecendo constantemente dentro dos frutos, onde se realiza a cópula e a fecundação das fêmeas. As fêmeas perfuram os frutos, estejam eles verdes ou maduros, ou mesmo secos, geralmente na região da coroa, cavando uma galeria com cerca de 1 milímetro de diâmetro até atingir a semente. Os danos são causados pelas larvas que passam a viver no interior do fruto do café e atacam uma ou duas sementes para sua alimentação. A destruição do fruto pode ser parcial ou total. Os prejuízos causados pela broca do café nos frutos são, primeiro, perda de peso da semente do café beneficiado. Segundo, depreciação do café beneficiado quanto ao seu tipo. O outro prejuízo, onde a broca perfura o fruto, pode causar também naquela semente o seu apodrecimento, pela entrada de botículo de chuva, de água de chuva, levando consigo o esporo de algum fungo. Um outro prejuízo que alguns outros autores mencionam também seria a queda de frutos bloqueados. Para o cafeeiro arábica, foi constatado que a broca aumenta a porcentagem de queda natural de frutos da ordem de 8 a 13%. Para a canéfora, a broca pode ser responsável por um aumento de queda dos frutos da ordem de 46%. Os frutos bloqueados que permanecem nas plantas sofrem redução de peso. Segundo as pesquisas realizadas na Epamig pelos nossos coordenadores, esta redução pode causar um aumento de perdas que chegam a 21% ou 12,6 kg por saco de 60 kg de café beneficiado. Eles constataram que a qualidade do café ficou alterada com o ataque da broca e o aumento da infestação, passando do tipo 2 para o tipo 7. Cerca de 20 a 22% de perdas ocorrem na operação de beneficiamento devido à fragilidade que o grão atacado passa a apresentar. Cerca de 20 a 23% de perdas ocorrem na operação de 2,6 kg por saco de 40 kg de café beneficiado. Cerca de 20 a 23% de perdas ocorrem na operação de 2,6 kg por saco de 40 kg de café beneficiado. Cerca de 20 a 23% de perdas ocorrem na operação de 2,6 kg por saco de 40 kg. Cerca de 20 a 23% de perdas ocorrem na operação de 2,6 kg por saco de 40 kg. Cerca de 20 a 23% de perdas ocorrem na operação de 2,6 kg por saco de 40 kg. Cerca de 20 a 23% de perdas ocorrem na operação de 2,6 kg por saco de 40 kg. Obrigado.